anteriormente em minecraft the walking dead fala galera beleza bg na área bom galera é o seguinte vamos para o segundo episódio mano de the walking craft aí é mano se é novo no canal já sabe se inscreva no canal ativo o sininho fora que não usar o canal já sabe inscreva no canal ativo o sininho bom galera vamos segundo episódio mano tudo bizarro ali vou cair fora daqui já o arma bom galera então vamos embora aí segundo episódio mano vamos explorar o máximo mano meu amigo olha isso tem uma ilha ali cara agora velho essa ilha aqui eu tenho que sair dela na verdade mano eu não posso ficar nela vamos pegar o máximo de recurso aqui minha vida tá cheia a minha água a não tá tão cheia mais o meu amigo eu tenho que subir o meu amigo eu confundo os botão mano eu peço uma pancada tudo ali tem que ir lá então subir em cima tio o que vai ser um bizarro na porrada velho na moral quebrou nossa senhora velho eu não sabia que quebrava velho eu não sabia que quebrava os itens mano o meu Deus do céu o sininho torrão de terra o o o o o o o E aí 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 o que que é isso? eu tô infectado cara, estou falando mano esse jogo é muito dificil como que cura agora esse negocio? corre, corre, corre vou castelo aqui mano tá bom galera, eu me curei aqui da infecção alguma coisa aqui deixei aqui a legião de zumbi pra trás eu tenho que sair dessa ilha mano deixa eu ver caraca mano, eu tenho que sair dessa ilha eu preciso ir naquele local onde eu tava na moral tem um ponto vermelho ali eu não sei mano será que eu tomo uma ilha? eu tenho que sair da ilha? eu não entendi esse raciocínio agora vou falar da vermelha aqui o que que é isso? eu não entendi velho eu não entendi ai meu Deus eu não tô entendendo um negócio velho como que eu vou sair dessa ilha velho? eu tenho que sair dessa ilha mano eu tenho que sair dessa ilha mano eu acho que aqui eu já tava né? deve ter alguma coisa pra lá ó a gente vai ter que explorar mano a gente vai ter que nadar até pra lá bom galera, vamos nadar lá vamos ver que a gente acha galera galera beleza bom mano chegamos na ilha na outra ilha aqui nós saímos de uma ilha lá do outro lado e viemos pra cá mano vamos lá vou botar tudo aqui não precisa deixar mano há muito item velho na moral acho que é só desse aqui não sei eu tô pegando tudo velho antibióticos boa bag esse aqui é é sangue smoke de granada granada de fumaça sei lá pô enquanto aqui tá safe mano fica nossa fica muito difícil quando a gente começa a adentrar dentro da ilha velho esperta quem é mano fica de boa com foto se eu faço uma mínima ideia do que é isso aqui o que é isso aqui o que é isso aqui tô pegando tem mais item aqui? tem não sei o que Creeper que parada é essa? não faço uma mínima ideia não sei o que é isso não sei o que é isso mano eu tô pegando tudo velho tá escurecendo já irmão tem outra construção aqui mano ó mas tá tudo tranquilo isso aqui mano tá estranhando aqui velho com que isso aqui não e aí então aqui ó o que temos aqui nessa nesse local que esquecemente mano futuramente eu tô afim pegar uma base dessa aqui e a gente pelo menos tem uma moradia né que deve ser comida mano é que eu acho que o inventário que eu tá cheio eu vou ver aqui é todo tá no inventário que eu vou jogar fora que eu vou usar que eu não vou usar aqui minha galera isso aqui é bondagem semente não faço nem é que esse aqui também sei que eu não sei se é reggae essa aqui é a minha bondagem tranquilo isso aqui mano eu vou jogar isso aqui fora morfina essa aqui a beleza ó a noite já caiu mano bom beleza eu vou poder estampar isso aqui velho a mancia boa o que dá a fechar e cara não mora não tô me recebe com receio pelo menos não passa aqui não tem vou esperar amanhecer o dia velho saída tá muito calmo não vai o chão o bagulho agora o que é a construção o lance aqui é outra construção olha esse que eu acho que eu tenho cara é tomar dessa o que não faço um beijo o que que é isso aqui ah eu tava aqui ah eu tava ali ó ali que eu quero ir precisava de um negócio desse aqui velho vamos pegar um torno de terra aqui pra gente meter o pé quando amanhecer mano que eu não confio nisso aqui não cadê 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 caramba velho como onde que mano é ruim eu não sei onde que tá as entradas do bagulho aqui deixa eu pelo menos fechar aqui mano aqui dá pra entrar também caraca aqui dá pra entrar também vou esperar aqui galera bora galera beleza bom galera tá amanhecendo aqui né no vamos meter o pé daqui já me preparei vambora vamos explorar outras áreas aqui umas áreas inexploradas aqui tem zumbi de marga atrás de mim aqui eu vou correr não pode deixar o zumbi chegar perto de mim na moral sacou as ideias? não pode deixar o zumbi encostar em mim praticamente porque a porrada do zumbi é tão forte mano só corre velho corre 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 tá bem atrás de mim tem que tá com o torrão de terra na mão velho corre 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 Boa Nossa, não tem nenhum item aqui Meu Deus do céu Nossa, não tem nenhum item, cara Não tem nenhum item Vou desculpar agora Partir pra lá, bora Isso aí, galera Estouro dando like Vamos fortalecer essa série Ah, então a gente está sabendo que não é só um Mano, eu estou de lute Ai, por onde ele entrou, mano? Por aqui Não estou por ali Estou sangrando Bondade, bondade Confusa Não dá para usar, velho Tá, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr Tá Ah, mas eu já tenho, cara Eu precisava Não Máscara Não, faço muita ideia O que é isso aqui? Ainda bem que eu consegui despistar eles, mano Isso aqui, mano É muito importante pra gente, cara Na moral, peraí Eu tenho que Dispensar algumas coisas aqui Que eu não uso mais Que nem isso aqui Isso aqui que é É Boa Vou voltar lá Vamos fechar aqui, velho Vamos fechar aqui Ele passou por aqui, ó Ainda bem eu consegui despistar ele aqui, ó Vou clicar mais local aqui Pra ver se passar Complicado, mano Daqui é Ai, caramba Uh, cantinho Boa Oh, bolsa Eu vou eliminar a minha Mano É carregador O que vai ter aqui, velho Eu tenho que aprender como usar É A bondagem, mano Eu não tô aprendendo Eu não tô conseguindo usar a bondagem, velho Fica pra colocar aqui Não dá, mano Fica aqui Jogo com isso aqui Só que eu vou jogar fora, mano Não sei de semente aqui Eu acho que se eu colocar essa bolsa Eu acho que se eu colocar essa bolsa aí Fica maior o inventário, mano Eu acho Eu acho Eu tenho, eu tenho, é Certeza disso Ué? Não coloca, tá Pega o item aqui Boa Ah, mano Puts Eu tô cheio de item, mano Tá, peraí Eu vou Deixa eu colocar aqui Colocar essa Que o meu inventário fica maior Deixa eu ver aqui Ah, dá pra colocar duas bolsas Ah Ah, não tô vendo isso, não Bom, beleza, galera Vou Ó, tem um pra lá, ó Tá Eu tô com medo De quebrar minha perna, velho Nessas quedinhas, sabe Boa, galera Vamos partir pra lá, mano Vamos partir pra aquele castelo lá Pra gente finalizar pelo menos O segundo episódio aí, velho Peraí, deixa eu só ver aqui o negócio Deu auxílio Deixa eu ver Tem torrão de terra aqui, mano Isso aqui é muito importante Vamos começar aqui E a gente vai partir pra lá, mano Não é certo o jeito que a gente tá fazendo, mano Mas vamos pra lá A gente precisa de recurso, cara Ó, a zumbizada já tá me aglomerando aqui Porque eu tô por aqui, então A zumbizada já tá vindo pra cima já Bora Corre Olha isso Meu amigo Corre, 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 corre Eu preciso pegar água Nossa senhora, velho Eu preciso Ter um local pra Pelo menos É Guardar meus itens Ver o que eu posso fazer, mano Corre Não tem Não Tem oito torrão de terra aqui, velho Mano, aqui eles vão invadir Putz Corre Meu amigo Ou eles são muito rápido Tropa Vou pra lá Corre, 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 corre Meu Corre, 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 corre Corre Olha o que dá pra explorar Vamos ver aqui Vestir ali Ué, não tem nada nessa prisão Caramba, mano Eu tenho que guardar Mano, ó Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que Fazer essa prisão aqui Como uma casa Provisória Onde a gente vai guardar item Onde a gente vai guardar as coisas Pra começar a explorar Porque a gente vai ficar sem espaço Vocês já viram que eu tô sem espaço já Entendeu? Então galera Eu vou ficando por aqui Essa primeira moradia daqui Do The Alcancraft Deixa o like de gostei Mano, deixa o like do canal Se inscreva aí Pra você também acompanhar E... Vamos pra cima, mano Vamos pra cima Aí devagarzinho A gente vai aprendendo, né A jogabilidade E tudo aí É nóis, galera Beleza? Então Tamo junto Também tá escurecendo Aqui no The Alcancraft E Vamos ficar por aqui Vamos se estabelecer por aqui E é nóis, galera Fiquem com Deus Até o próximo episódio Valeu Foi É nóis 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 Obrigado.